Onde eu sou isto? É dez minutos assim? Quando quiseres. Vamos embora. Eu sou no número e estes são os meus dez essenciais. Mano, brutal. Para mim, o número um, e tem de ser, mano, não podia começar isto de outra maneira. Se calhar vais ter aqui pessoal que vai dar mais piada a isto. Mas o número um para mim é, sem dúvida, e é mesmo o que é, a minha família, rei. É a minha família. E quando eu falo família, não é só família. Também é pessoal que não é de sangue, mas são grandes amigos meus. Obrigado. Não, não, estou-te incluindo mesmo, gente. Sem dúvida, o mais importante para qualquer caminhada da vida da pessoa é a família. E são as pessoas que são mais próximas, as pessoas que realmente se preocupam connosco. Fazer uma menção especial à minha Rituca Gamer. Está a pente aqui da parte da família. Segunda coisa essencial que nunca pode faltar são Pringles. E falta sempre Pringles. Porquê? Porque uma pessoa compra esta merda e é impossível parar de comer. É até ao fim de reter isto tudo. E a Pringles nunca me pagou para dizer isto. Agora pensem. Mas é a única batata que para mim é impossível de resistir. Sendo honesto, eu gosto muito de batata que sabe batata. Se calhar vocês vão dizer. Ah, mas bom ou sour cream? Bom ou é? Ah bem, comam vocês. Para mim é batata que sabe batata. Pringles. Top 2. Então esse é o teu sabor favorito. Certo. Pringles. 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 Pringles e melão. Ouvas. Primeiro lugar. Não sei caralho. Mas não me pegaste agora primeiro lugar. Ok. Quarta coisa essencial da minha vida. É a minha Cetazinha. Princesa do Pai. Não a pude trazer porque senão ela ia servir aqui de palito para a Bitec. Que ela ia querer foder o corpo à Bitec. E o Bitec tem a mania que manda nesta casa. É a princesa do pai. É uma mimada do caraças. Não me imagino viver sem aquela cadela. Pretentes ter mais algum animal? Se pudesse tinha 50. Percebes? Não sei se há paciência, vida, tempo para ter mais animais. Quinta coisa. Não é um Macbook. Isto é de riquinhos. Mas não interessa. Ou de trabalhadores vá. Como quiser. É ter um computador. Estar ligado à internet por assim dizer. Eu vivia muito mais facilmente sem telemóvel do que sem um computador. Então se calhar vocês vão discordar completamente da minha afirmação. Mas a questão aqui é a seguinte. Eu prefiro muito mais os momentos de convívio que existe. Da malta no Discord. A cena da gente vai ter a jogar qualquer merda. Portanto um computador para mim. Hoje em dia é uma coisa indispensável. Além de ser o meu trabalho. Mas nem sou o que dito. Está aqui o dia do meu vídeo de setup. Vocês já viram. Mesmo que vocês não trabalhem na internet. Fazer um currículo para mandar um e-mail. Estamos sempre conectados. Hoje em dia é um bocado inevitável. Quais são as três coisas que fazes mais no PC? Discord. Responder e-mails. Ok. E jogar qualquer merda. Sexta coisa que é imprescindível na minha vida. É ter um carro. Ainda por cima hoje em dia um gajo vive no meio do caralho do mundo. É mesmo necessário ter um carro. Mas acho que um carro a seguir a vocês viverem numa casa. Fora da casa dos vossos pais. É o passo de liberdade que vai complementar isso. Porque vocês têm a vossa autonomia para ir daqui e ali. Às horas que vocês precisarem. Às horas que vocês quiserem. Chegarem muito mais rápido aos sítios. Já és feliz sem ter um super carro? Ah merda. Anda lá. Menta para o chão. Estou de três do seu carro. Não é? Só de... É o Passat. Passat a carrinha. Aquela carrinha cara. Sétima coisa. Que eu não posso viver sem. Não há uma coluna destas que isto é só para quem tem massa a sério. É música. Acho que acima de internet a minha vida era muito mais triste. Ainda pior do que se não houvesse internet se não houvesse música. Uma pessoa está sempre a ouvir música. Seja nos fóruns. Seja tipo em viagem. Seja no computador. Seja em colunas do carro. Música é essencial. Artista favorito. Jaime não mesmo essas perguntas de merda. Tem sempre. Estamos aqui onde? A minha pergunta é achas que estamos aqui onde? Música Eu ainda sou uma pessoa muito antiga. Gosto sempre de levar a carteira para todo lado. Se calhar alguns de vocês também gostam. Mas há outros que vão ser como o Jaime vão dizer. Mas não está. A palpéis e o caralho. Não anda com carteiros para que é cartão de cidadão tudo digital. Também tem. No telemóbil. Mas. Carteirinho. Levar sempre para todo lado. Parece que os um gajo esquecer da carteira. Bad trip. Massivo. O que é que se passa? Onde é que eu estou? Deixa aí o top 3 cartões. Não. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Europeia. Nuna coisa. É aqui o meu amigo. Passaportezinho. Porquê? Porque sou um gajo que adoro viajar. Se tivesse de meter uma cena que gosto de fazer na vida num pódio. Viajar certamente estaria lá nesse pódio. Acho que é incrível a gente poder conhecer outras culturas. Poder viajar para outros países. Ver como é que as pessoas de lá vivem. E acho que acaba sempre por enriquecer-nos um bocado mais. A gente poder ter essa oportunidade. Antigamente no tempo dos nossos avós, bisavós era uma coisa muito mais complicada de viajar. Hoje vocês pagam um bom padre na marca por 50 euros. E vamos lá ver como é que está o tempo. Qual foi o sítio que mais gostaste de visitar? Estados Unidos. Estados Unidos? Estados Unidos. Última coisa. E eu acho que seria injusto se acabasse este vídeo sem isto. Que é... Sapatilhas. Pessoal que ele ia sacar do mastro. Eu tenho um problema. É a única coisa que se eu tivesse de dizer que tenho algum tipo de vício a sério de colecionar. São sapatilhas. Tenho mais de 50 pares de sapatilhas em casa. De várias marcas. Por acaso até um bocado ingrato aqui eu estar com estas sapatilhas hoje. Que eu gosto bastante. Que são umas New Balance 550. Mas os meus ténis, sapatilhas favoritos. São Mike Dunk. Seja os SVs ou não. Prefiro os SVs. Mas gosto muito do modelo dos Dunks. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Agora vou deixar aqui com o vosso louço. Espero que tenham gostado. Deixa o vosso louço. Pá Jaime, desculpa lá qualquer coisa. Digam aí o que é que vocês gostavam de ver como próximo convidado aqui desta série. E não vou prolongar muito mais. Vamos arrebentar pelo menos os 25 likes. Fiquem bem, Ambrose. Peace. Já agora traz a minha barba ó Jaime. Folha também. Pá enem...